Após configurar as urnas eletrônicas, que nada mais são do que microcomputadores específicos para as eleições, o próximo passo é conferir o equipamento. O trabalho é feito por especialistas selecionados do cartório eleitoral. Hoje se faz a conferência dessas urnas. Verificamos se os dados inseridos nas urnas constam na tabela que é transmitida ao tribunal. Todos os detalhes são analisados para que no dia da votação as máquinas funcionem corretamente. Por isso, para garantir uma votação sem maiores dificuldades, existem as urnas de contingência. Nós reservamos um certo número de urnas proporcional à quantidade de sessões daquela cidade para que caso haja algum problema no dia da eleição, elas possam ser substituídas por essas urnas de contingência. Quando se fala em eleições no Brasil, não se pode negar o avanço tecnológico com as urnas eletrônicas, que agilizam o processo de votação. Mesmo assim, alguns cuidados são tomados para que no dia 3 de outubro o voto seja confirmado sem problemas. Tomamos todos os cuidados para que possamos evitar no dia da eleição qualquer situação surpresa. Então, fazemos isso em várias etapas. Neste ano, os eleitores deverão votar em seis candidatos, o que pode dificultar um pouco na hora de manusear a urna eletrônica, principalmente no primeiro turno. Segundo esta chefe de cartório eleitoral, o ideal é levar uma colinha para votar. Auxiliaria bastante o eleitor levar esta colinha com os números dos candidatos para votar mais rapidamente na urna e isso evitar uma fila muito grande no dia da eleição. No dia da votação, o eleitor deve levar, além do título, outro documento com foto, o que deve ajudar na identificação e colaborar com o aperfeiçoamento do processo eleitoral. Tudo para fortalecer a democracia do país.